Tudo meu foi casual. Quando eu morava em São Luís, eu fiz o científico. E já estudava piano há muito tempo. Primeiro com o Valquíria e depois com o Danilá, Lisboa. Aí meu pai foi fundar uma firma em Belém, toda a família foi pra lá. Na época do vestibular. Então eu perdi o vestibular daqui, porque não tinha sido feito naquele tempo. E quando cheguei em Belém já tinha ocorrido inscrição em vestibular de lá. Mas como eu gostava muito de piano e canto, eu fiquei feliz da vida e fui fazer exame no conservatório Carlos Gomes. E passei e fui classificada. Lá eu fiz até o sexto ano de piano e canto. Mas minha irmã, terminando o científico, teve que ir pra um cursinho à noite pra fazer direito. E nesse tempo, nossa educação foi muito rígida, das mulheres especialmente. E minha mãe disse, ela não vai pro cursinho à noite se você não acompanhar. Lá eu tive que acompanhar minha irmã nesse cursinho. Ela, muito ocupada no Parque de Carvalho, que era o colégio público de lá, que exigia demais, eu fiquei desocupada só no canto e no piano, fiquei incumbida de anotar tudo e tal. Literatura latina, latim, literatura francesa, francês, português, literatura portuguesa, literatura brasileira. Nesse tempo, o vestibular era específico, não era uma coisa só pra tudo. Não se fazia química, física, biologia, antemática, pra direito. Aí eu fiz e tal. Na hora de nos inscrevermos, todo mundo, não, tu vai, tu vai, tu vai. Porque a gente fez uma turma amiga lá, dos vestibulandos, lá eu me inscrevi. Nessa ocasião, houve uma reprovação em massa, 14 só passaram. Então, quando nós fomos receber o resultado, uns choravam porque o seu nome não estava na lista, e eu, quando vi o meu, chorei porque o meu estava na lista. Eu não queria fazer direito. Eu fiz acidentalmente. Mas aí, comecei a fazer, gostei, acho útil demais. Quem dera que todo mundo fizesse direito, porque isso a gente usa no decorrer da vida, as noções de direito, que regulam a gente desde o ventre materno até depois da morte. Achei bom. Vim fazer os dois últimos anos aqui na universidade daqui. Comecei no Pará, vim fazer aqui. E já trabalhei como solicitador. José Oliveira era meu professor de direito, processo civil. Ele acompanhava os processos. Depois, nos formamos. Nesse tempo, eu tinha um... Celso Coutinho era da minha turma, Valber Matos era da minha turma. E Valber foi advogado daquele Burnet, nas eleições para deputado federal, pelos interiores e tal. Burnet ganhou e disse, Valber, fica com o meu escritório. Ele tinha montado um escritório lindo, maravilhoso, no sexto andado do edifício João Goulart. O primeiro escritório que tinha armários embutidos com frigobar e tal, era um negócio de nobre. Aí lá eu, Celso Coutinho e Valber ficamos nesse escritório. Começamos a advogar. Um certo dia, eu tive uma ação, cujo contrário era Alexandre Costa. Eu documentei este processo. E Alexandre Costa simplesmente disse, achou que tinha direito a um negócio, a uma casa de um cidadão que morava com autorização do IAPC. E Alexandre disse que era dele e tal. O procurador do IAPC foi lá e disse, olha, ele não pode ser autor dessa ação, porque o prédio, a casa de IAPC e tal. Muito bem. E eu anexei tudo. Até a lista telefônica provando que Alexandre Costa morava na rua Rio Branco. O juiz não tomou conhecimento de nada disso e mandou que a força estadual despejasse o meu constituinte. Quando eu fui ao tribunal, ao fórum, que vi a sentença, eu disse, Celso, vamos, eu quero falar com esse juiz. Celso, ah, eu vou falar. Aí cheguei e disse para ele, olha, eu não rasgo meu diploma agora aqui, porque pode me servir futuramente, para qualquer coisa administrativa, mas como profissional eu nunca mais entro nesse fórum. A senhora está me ofendendo? porque eu não posso ser um profissional que dependa da hombridade ou pouca hombridade de alguém. Muito obrigada por sair. Quando eu saí, Celso foi para onde queria e eu fui pegar o bonde. Nesse tempo era bonde, gostava de dizer. Aquele bonde meio romântico, parecia um cavalinho de ferro, tatatá, tatatá, um ventinho gostoso. E eu chorando de raiva. Meu Deus, que vai ser de mim? Aí eu fui, como um filme, passando na minha cabeça, de todo o meu passado, por que eu fiz direito? Aquela ilusão de trabalhar em prol da justiça, da igualdade, da fraternidade, e um pobre coitado vai despejado porque Alexandre Costa queria essa casa para lá. Bom, aí fui relembrando todo o meu passado e fui vendo as primeiras lições de direito, meu professor de introdução ao estudo de direito, que era um professor maravilhoso. E depois me lembrei do professor Meira, direito romano, que ele obrigava muito a gente a estudar a história de Roma para justificar o grande legado que os romanos deixaram para o direito, legado esse que foi herdado pela França e depois por nós, nossas leis. E vi que eu gostava também de história. Aí eu disse, ah, eu já sei, vou fazer história. Em vez de saltar no último ponto, aqui na Igreja dos Remédios, que é onde eu morava, porque minha mãe mora até hoje, saltei antes, ali no Cristo Rei, que era o Instituto de Filosofia, daqui, nesse tempo, não existia universidade. Eram os institutos farmácia e odontologia federais, serviço social. Foi o Dom José Delgado que depois juntou tudo e fez a universidade. Entrei no Instituto de Filosofia e disse, Liana, que era a secretária da História, Mário Mireles era o diretor do curso, Liana, eu quero fazer história. Mulher, tu não é advogada de Guerra? Nem me lembro mais que fiz isso. Aí ela disse, mas tu é formada, deixa ocorrer o vestibular, se sobrar vaga, põe teu currículo aqui, que eu te chamo, porque a lei permite que um formado entre. Aí no outro dia deixei o currículo, logo, logo ela telefonou e disse, olha, tu tem vaga. Aí eu fui fazer história. Mário Mireles, enfim, Mário Mireles, para mim, foi o maior historiador daqui. Eu devo muito a ele, primeiro, porque eu convivi com ele desde os cinco anos de idade, nós morávamos contigo, uma casa da outra. Minha primeira infância, minhas duas únicas amigas eram Anni e Mimí. Nós quatro, eu, minha irmã e ela, nós quatro brincávamos juntos. E eu assistia à maneira lisa, honesta, íntegra, trabalhadora de Mário Mireles. Mário Mireles acordava às cinco horas e ia para o gabinete e escrevia naquela maquininha que nunca ele se apartou dela. Até às 15 para as sete, chegava, tomava um café, às sete horas estava saindo, ele era delegado do Imposto de Renda. honesto e estudioso isso. E nós, sábados e domingos, conversávamos muito a respeito. Nem eu sonhava de fazer história, música clássica, ele gostava, gostava de ópera. Então, era sempre a companheira dele a ouvir tudo o que ele gostava e a ouvir também trechos de romances bonitos, de poesias. Ele era também um romântico. Então, eu me encontrei, foi o segundo encontro com ele e muito promissor. Bom, quando eu me formei, eu disse, professor, eu quero ser professora da universidade. Eu não tenho muita paciência para lidar com jovenzinhos. Aí ele disse, e eu tenho a possibilidade de fazer um curso no exterior. Aí ele disse, então estuda história contemporânea, que aqui ninguém gosta. Eu disse, tá bom. Aí eu me inscrevi na Universidade de Laval, no Quebec, que é uma grande universidade. E, depois de uma entrevista, mandei o currículo. Eles disseram que eu fosse lá para ser entrevistada. Fui entrevistado. E ele, foi muito engraçado, o professor que me entrevistou, disse, seu currículo é maravilhoso, suas notas excelentes, tudo bonito, mas isso nem nos interessa muito. O que nos interessa é o que você não sabe e veio aqui para saber. Eles são muito práticos. Aí eu, história contemporânea, aí fiz o curso de especialização. Quando voltei, já voltei casada, meu marido fazia mestrado em sociologia na Universidade de Laval. Nos encontramos, casamos lá, em setembro de 2000, de 1970. E, quando voltamos, foi época dos concursos. Ele fez para a sociologia e eu fiz para a história. E aí, toda a minha vida foi na UFMA e ensinando. Embora tenha feito concurso para a história do Maranhão, essa história do Maranhão foi pontual na minha vida. Eu fiz uma licenciatura, tinha que fazer, fiz para esse concurso e fiz para o outro concurso. Não, para esse concurso e tive que pesquisar na minha dissertação de mestrado que eu fiz um assunto na Baixada Maranhense. Mas nunca me dediquei a Maranhão, nunca ensinei Maranhão na minha vida. Aí, fiz o concurso e fiquei estudando história contemporânea todo o tempo. Século XIX e XX. Revolução Francesa, Revolução Industrial. Os últimos momentos do feudalismo, digamos assim, porque muitos elementos persistiram até quando houve o grande corte. na Inglaterra, com a reforma econômica e social, proletariado surgindo, classe que não existia antes, e na França, com a reformulação política e ideológica. Liberté, egalité, fraternité e a constituição de governos democráticos. e essa revolução foi importante, eu sou fã da França demais, todo mundo pensa até que não, porque há revolução, a revolução extrapolou os limites da França, a revolução projetou no mundo inteiro Liberté, egalité, fraternité. E os movimentos libertários, todos, tanto na Europa quanto nas Américas de toda parte, foram inspirados na França. Então, a França, de fato, já os iluministas davam um toque diferente na França. E quando a França prepondera no século XIX, ela influencia em todos os setores. Muita gente faz uma confusão muito grande dos elementos da herança francesa nossa, maranhense, no século XVII, não tem nada a ver. No século XVII, eles simplesmente chegaram aqui, tentaram dois anos de trabalho, dois, de 12 a 14, 14 foram derrotados com a Batalha de Gachem, Duba, ficaram esperando a decisão dos reis e foram embora em 15. Não fizeram nada. Eles acamparam, fizeram palhoças com um forco de pau a pique e tal, pronto. Já no século XIX, nós fomos mergulhados pela influência francesa, a elegância, tudo. Eu fiz o levantamento nesse livro que muitos contestam. Eu fiz coisas que os adeptos à origem francesa jamais tinham pesquisado. eu tive o trabalho de ver os costureiros, os médicos, os cabeleireiros, todos os franceses que estiveram aqui no século XIX. Os jornais, novelas, que se usava muito naquela época, as novelas eram nos jornais, os pedacinhos, francês, anúncios de casas em Paris e outras regiões da França vendendo artigos, anúncios aqui. Recebiam por correspondência. Se você vê minha cristaleira, está ali limoges, aparelho limoges da minha bisavó, da minha avó. Está ali, então, porcelana de sévres, tudo isso francês ou importado via França. Então, a influência francesa aqui foi muito grande. Mas nós não podemos dar marcha ré de dois séculos e dizer que foi no século XVII. No século XVII, os franceses moraram nas Tábuas dos Índios, nas 27 aldeias do Maranhão. Até de Pézier, que era um dos franceses de maior estatura, que era um nobre, que até morreu na batalha, ele morava numa das aldeias. Simplesmente fizeram algumas palhoças junto ao forte de Pai Alapique para Larravarguerre ficar perto do navio. Enfim, mas, mas deixa eu, isso foi um parênteses que eu vou interromper. Bom, aí eu fiquei na USP, me dediquei muito aos séculos, 19 e 20, até o dia que eu me aposentei porque meus filhos foram embora, meninos jovens, para São Paulo, fazer a USP, e eu fiquei preocupadíssima com uma doença, uma coisa, e não gostava de faltar aula. Eu nunca tirei uma licença na vida. Então, eu disse, tenho que aposentar. Colo a minha ação com a história de tirar todas as regalias nossas, juntou tudo e eu me aposentei, fiquei lá. Mas, ao voltar, eu me senti assim, no calço, uma coisa vazia, porque eu sempre trabalhei, eu sempre li. E aí, vi que a UEMA abriu o concurso para ingresso na carreira do magistério. Aí, fiz concurso, aos 60 anos de idade. Aí, dei uma marcha imensa, século, idade antiga e medieval, mas gostei, porque aí, eu me aprofundei um pouco numa área que eu já tinha abandonado há muito tempo. Bom, mas vamos ver outra, outra, outro, outro inesperado na minha vida. Quando eu me aposentei, fiquei sem fazer nada, recebi um telefonema da Rádio Nacional Francesa, perguntando se eu podia ser entrevistada por um funcionário, era os 500 anos do Brasil, que vinha a Villeguignon e vinha a São Luís, que foram os dois pontos onde os franceses tentaram fazer colônia. Pusete, professora de l'université, ui, eu não podia dizer não, eu não sei a história da minha terra, eu não posso. E eu acho que eles telefonaram para mim, porque viram o currículo e eu tinha feito com especialização em Laval, que é uma parte francesa. Eu acho que foi, não sei nem por que que adivinharam que eu vivi aqui. Assim, quanto tempo eu tenho? Daqui a três semanas vai a pessoa entrevistar. Aí eu fiquei apavorada. Primeira coisa que fiz foi recorrer aos franceses. Aí fui ler Claude da Beville, que é um capuchinho que veio aqui e fez um diário dos quatro meses que passou. Yves de Vray, que foi outro capuchinho. E cartas, cartas de Dipezzié, cartas de todo mundo que mandavam daqui para lá pedindo ajuda. que se não tivesse ajuda não se podia implantar a colônia e tal. Aí, quando eu li tudo isso e esse diário deles, eu verifiquei que as atividades foram duas. Duas frentes de trabalho, unicamente. Uma foi, foram expedições organizadas. Laval já trabalhou como um gigante nesses dois anos. expedições em todos os rios, indo até o Amazonas. Já estava a caminho lá quando teve notícia que aquele moreno estava aqui ameaçando já. E aí voltou. Bom, duas frentes que eu percebi nos documentos franceses, nos relatos franceses. Um, que eram essas expedições, a cata de ouro, pedras preciosas, tal, porque eles confundiam isso com o Peru. Eles pensavam que isso ainda era o Peru. Também aqui era um ponto excelente para eles controlarem todas as embarcações que vinham das Antilhas, tudo carregadas de metais preciosas e que vinham para a Espanha, das colônias espanholas. Então, eu notei que não existia nada de cidade, de nada, nem tinha tempo. E a tarefa dos capuchinhos foi visitar todas as aldeias, isso eles dizendo o nome dos maiorais de lá, o que conversavam, tudo, os usos, os tudo, e catequizando. Porque a religião era um instrumento também para o domínio francês e o processo de colonização. Por quê? Porque eles estreitavam a amizade com os nativos, também. E a religião freava um pouco certas ações dos nativos, tais como antropofagia, andarem bem à vontade, então a religião ia contornando e eles achavam que podiam aproveitar aquela gente inclusive para sua defesa, servir de soldado no momento de uma agressão. Aí eu vi, gente, e onde está a influência francesa? Que deixou nesse século? Nenhuma, porque eles diziam que comiam as caças, o peixe, a farinha, mandioca é melhor do que o pão, que a gente não fica empachada, não sei o quê. Isso, o comentário dos franceses mandando escrever. Aí eu disse, bom, influência nenhuma. Morando nas tabas, morando em casas de Pindoba, o francês nem tinha tempo ainda de pensar em casas de pedra e tal, não tinha. As capelas eram de Pindoba, os altares eram portáteis, levavam daqui para ali, para as tabas. Está escrito lá. Eu estou rememorando o que Abbeville conta, o que Ivory conta, o que os franceses escreveram. Aí eu fiquei meio apavorada, porque eu nasci sabendo disso. Mário Meirelles foi um dos que fez França Equinocial dizendo isso. Meu Deus, de onde é que saiu isso? Aí, quando ela veio, eu fiz um paper dizendo que as circunstâncias do século XVII não permitiram que eles deixassem influência. Depois da expulsão só ficaram uns 50 aqui, até contra a vontade de Alexandre de Moura. Esses franceses vão perturbar e tal. E outros, não, deixa que eles são úteis, já estão casados com índias, já estão radicados, ficaram. mas foram absolutamente sufocados pela civilização nativa e depois pela portuguesa, que foi predominante. Bom, aí eu fiz o paper e disse, minha senhora, infelizmente, não houve influência. Ela foi embora. E eu fiquei pensando, refletindo muito isso. A obrigação de um historiador, quando se depara com uma coisa dessa, é ir a fundo e esclarecer. fui a São Paulo, nesse tempo eu quebrei o tendão de Aquiles, fiz uma operação, fiquei imobilizada, minha nora é da USP, e eu disse, vou aproveitar, senão eu ficaria louca numa cama, vou aproveitar para aprofundar isso. Aí eu ficava pedindo para ela livros. Trás da USP está o livro. E fui pesquisando e fui dando corpo a uma coisa que antes foi um paper, simples paper para dar para a jornalista francesa. Bom, fui aprofundar. Eu tenho um amigo lá, o professor Paulo, é um grande filósofo paulista, que é quase meu vizinho, e ele gosta muito de mim, e veio me visitar e nós conversando, a gente sempre conversava a respeito de atividades acadêmicas, e disse, Lurdinha, publica isso, isso é de uma pessoa inteligente que pensa essa expressão. Aí eu fiquei meio entusiasmada. Aí voltei e comecei a ver também documentos aqui. Aí eu fui rastrear os cronistas do século XVII, historiadores, século XVIII, tudo dizia, francês, expulso em 1615, inicia-se a construção da cidade de São Luís em 16. Todos. Século XIX, além do, aí quando eu vi Berredo, eu vi Gaioso, que são portugueses, estão puxando a brasa para os lusitanos, eu vou ver os brasileiros. Aí fui em Jô Lisboa, interessado já na nacionalidade brasileira, Jô Lisboa não tinha nada com português, inclusive ele criticava. Ele disse que a guaxeduba não foi milagrosa coisa nenhuma, foi fruto da desorganização portuguesa, que mandaram pés descalços, de farrapos, e isso lhe deu a leveza na guerra, enquanto os franceses estavam todos bem vestidos, com estandarte, com corneta, com tabuco, como se fosse uma guerra de Flandres, eles erraram por isso. E também o chefe Geron de Albuquerque era uma meluco, ele tinha um pé em Portugal, criado e educado pelos jesuítas, mas o outro era da sua mãe, Muriá Rubi, que era uma índia, filha de um cacique arco-verde e sempre passava férias na tribo e sabia a língua e sabia os usos, os costumes e a maneira de guerrear. Então, o João Lisboa critica, dizia, tinha dualidade chefia, porque ele tinha Diogo de Campos Moreno, português, disciplinado, militar, participou de guerra em Flandres, etc., e tinha uma meluco que era guerrilheiro e tal. Então, quando João Lisboa critica Portugal, desorganizado, burocrático, não sei o quê, por isso que venceu, porque deu tudo zebra, ele não ia puxar braço para o português e dizia, graças a Deus, nós não nos reduzimos aos degradados de Cayena. João Lisboa, ele criticava isso, graças a Deus, não fomos civilizados francês. Fui em Antônio Lobo, fui em Barbosa de Godóis, que teve um compêndio para as meninas de escola normal. Tudo dizia, francês saia em 15, inicia-se a construção da cidade de São Luís no exercício. Aí, eu me deparei com aquilo e resolvi escrever o livro. Primeira edição, que foi um alarido. Todo mundo queria ser francês. E meus alunos, professora, a senhora tirou o nosso orgulho. Eu digo, queridos, vocês são estudantes de história, tenho a obrigação de conhecer a história de colonização francesa, que foi tão ruim quanto a nossa. Vê Cayena, o que é Cayena? Vê Haiti, o que é Haiti? Vê as colônias africanas, francesas, zero. O francês é bom para ele. O francês é civilizado e cultua e cultiva a civilização para ele. Até os estrangeiros pegam maior paulada. Na França, você vê o movimento dos negros lá. O francês, ele sabe do seu valor e ele é muito prepotente. Ele se julga superior, se acha superior e essa superioridade fica entre eles. Então, a gente não pode se iludir pensando que se nós fôssemos colonizados para o francês, estávamos civilizados. Não está. Porque as outras colônias não estão. Nós não íamos ser a exceção. Bom, de fato, eles tinham um procedimento mais sábio quanto a relação com os índios. Eles moravam nas obras, nas tábuas. Para quê? Para se integrar, para aprender a língua, os usos, os costumes e solidificar a amizade. Porque eles não tinham segurança. O Papa já tinha dito que metade era de Portugal, metade de Espanha. Então, eles não tinham muita segurança. E, por isso, eles tratavam de fazer a base com quem morava aqui. Já os portugueses que vinham faziam sua vila aqui perto do litoral e não queriam nada com os índios, tinham o pavor dos índios e queriam escravizar os índios. Isso, há uma diferença. Mas, essa diferença era só enquanto eles não eram colônia. Se a gente analisa bem as obras do Abevilho, do Viver, não houve vivência de colônia. Eles, o aspecto, a impressão que me dá dessas pessoas que compuseram essa primeira expedição, que eles eram verdadeiros expedicionários. Eles compunham expedições para ver, conhecer as regiões. e não com aquele caráter de estabilidade, de moradia definitiva, como os portugueses chegaram e trataram de traçar as quadras, as casas, o terreno para cada colono, fazer sua casa, todos querendo fazer a casa, o molaria para fazer logo telhas e fazer casas de barro. Quer dizer, houve, o comportamento francês foi de acampar. o comportamento português foi de fixar. Isso, claro, que o comportamento francês, porque eles só ficaram dois anos, porque no segundo ano foi interditado pelos portugueses que ganharam a batalha e eles ficaram meio acovardados, porque um dos maiores comandantes foi de pesia, morreu na batalha. A ideia da França equinacial? A França equinacial foi, aí, um dos frades quando fez uma carta para a França, todos, quando faziam as cartas, diziam, Ilha do Maranhão, tanto de tanto, 612, Ilha do Palmaçu, tanto de tanto, 613, jamais alguém falou disso. Um dos frades que disse, isto aqui será uma França equinacial, ele se expressou, mas por quê? Porque já havia o projeto da França equinacial em Caína, lá a Varguerra em 606, 6 anos antes, já tinha sido destacado, já tinha recebido título para explorar toda essa região nossa, África e tal. Existe um documento dando autoridade para lá, a Varguerra e Ispa. Ele foi o mentor da França equinacial que depois vem se consolidar em Caína. Eu tenho um mapa de 655, parece, de La Balle, parece, um francês que entregou a sua majestade o mapa, é a Guiana e o quadrado com a ilha de Caiena e França equinacial, Mar do Norte. Eu tenho esse mapa aí. Então, lá eles realizaram a França equinacial, que é a história francesa desde o século anterior, 16, que os franceses vêm aqui. Os portugueses descobriram e foram para as Índias que o negócio ainda dava lucro nas Índias. Só em 1530 que o português se lembrou daqui porque viu que as Índias estavam dispendiosas, tinham que manter exército, tinham que manter forte, tinham que nutrir coisas, tinham muito concorrente já, outros provos europeus já concorrendo. Então, já estava dando prejuízo para o governo português sustentar aquelas feitorias na Índia. E aí, se voltou para cá, em 1530, Salvador e Rio de Janeiro são os primeiros núcleos portugueses. Mas antes, em 1506, um golvilho já tinha ido a Santa Catarina, uma das ilhas de Santa Catarina. Chegou lá, botou cruz, fez procissão com estandarte, eles chamavam Missa Branca quando não ia um padre na embarcação. E geralmente, os piratas não levavam padre. No máximo, os corso levavam padre porque o corso já é com a autorização do rei. E o pirata é por sua conta própria. Então, lá já houve Santa Catarina. Então, os franceses tentaram Santa Catarina, Rio de Janeiro foram expulsos, Bahia foram expulsos, Paraíba, Sergipe, Rio Grande do Norte, Baranhão, aí foram esbarrar em Cayena. Lá, eles se realizaram com a França equinocial em Cayena. Então, quando eu vi isto, eu disse, eu tenho que publicar o livro. Publiquei, foi uma guerra, muitos, mas ninguém argumentou. Os argumentos muito fracos. O primeiro argumento foi de alguém que disse, ah, nunca nenhum historiador falou disso porque ninguém conhecia as obras de Claude da Beville e Ive de Brie. Aí, a nota número 1 de Berredo é 1, história dos padres Capuchino e tal de Claude da Beville e tal, nota número 1 quando ele fala do Norte. Então, isso é furado, eles conheciam. Claro que foi censurado. A obra de Claude da Beville foi publicada. Quando Ive de Brie veio depois, já existia um interesse da França em não entrar em guerra com a Espanha. Primeiro, que a Espanha era uma grande potência. Segundo, que o rei francês já tinham feito a aliança do rei francês com Ana Dauce, que era a princesinha espanhola, e o Felipe de Espanha também casar com uma princesinha francesa. Então, existia um enlace matrimonial de ambas, um casal francês com um casal espanhol e o partido espanhol na corte era muito forte. Então, preponderou e aí, é por isso que quando houve a batalha e mandaram emissários para a França e emissários para Portugal, para a Espanha, para Portugal, o bispo que respondia pelo rei, porque nessa época o rei Espanha era uma coroa dual, porque Portugal ficou sem rei com a morte de Dom Sebastião, veio o tio dele que era cônico, que não tinha herdeiros, e aí o rei espanhol, Felipe, se apresentou como sucessor, porque era primo da mãe do falecido e ficou dominando até 640. Então, toda essa nossa história acontece quando, de fato, nós éramos subordinados à Espanha, que tinha fundido as coroas. E nós vivíamos uma fase entre passagem de império para a república, uma fase conturbada, uma fase onde houve a abolição da escravatura, os senhores de engenho estavam quebradíssimos, até saíram, abandonaram suas plantações. Do sistema agroexportador, o Maranhão passou a pequena produção de roças e exportação para os seus vizinhos, Piauí, Ceará e tal. Não se exportavam mais para a Europa como antes. Aquela ocasião foi a ocasião da grande riqueza, onde os sobradões se levantaram, quando o Maranhão exportava algodão para a Inglaterra com a Revolução Industrial precisava muito de algodão. Estados Unidos não podia produzir porque estava em guerra de independência e de secessão desorganizados. Tão logo que se organizaram, eles abandonaram o mercado maranhense e coincidiu a abolição da escravatura e os senhores não tiveram a capacidade de superar esse grande problema e abandonaram tudo e foram empregar os seus filhos em grandes portos. da Marinha Brasileira assimilou muito filho de Barão maranhense e deixaram aí muitos das regiões aí da Baixada e tudo, tem negros que tomaram conta, são terras de negros atualmente, por quê? São antigos herdeiros, digamos, dos senhores de engenho. Bom, era uma época difícil, a economia despencando, os sobrados vazios, as famílias evadidas, as grandes famílias ricas. Uma época em que a política também estava em declínio porque, na época imperial, os Franco de Sá da vida, os barões daqui tinham muita penetração no império, eram senadores da república, gente de valor, intelectuais. Calcula que um Franco de Sá era colega de Dom Pedro de sala de aula, como ele gostava de desenhar, Dom Pedro pousava para ele desenhar, rabiscar, para você ver a intimidade dele com o imperador. Quando houve a república, os militares nem conheciam o povo do Maranhão. Então, os políticos aqui não tinham absolutamente penetração, os governadores nem nada. Então, politicamente declinado. Intelectualmente, os intelectuais de renome nacional, que foi o primeiro e o segundo grupo e que, por isso, nós tivemos o cognome de Atenas brasileira, já estavam mortos. existia um grupo muito esforçado, que era de Zé Ribeiro de Amaral, dos doze que fundaram a Academia Maranhense de Letra, que fundaram depois o Instituto Histórico, que fundaram muitas revistas, que fundaram jornais. Tinha esse grupo jovem de intelectuais que não se conformava com o declínio do Maranhão. e arregaçaram as mangas para que se projetasse uma identidade no mínimo compatível com a identidade republicana que outras regiões estavam formando. Quando eles se viram um caos político, econômico, social, e tal, eles se voltaram para o passado para projetar sua identidade, eles disseram, mas nós no Império fomos Atenas Brasileira. Nós fomos tão diferentes que fomos até fundados por francês, diferente do resto que foi fundado por português. Por quê? Porque nesse tempo, o século XIX, tinha dado a grande herança de que o que é elegante, o que é intelectual, o que é valoroso é francês. Eles estavam muito imbuídos dessa ideia e logo o Zé Ribeiro do Amaral, que é um dos fundadores da Academia Maranhense de Letra, um homem de projeção, diretor do Liceu, diretor da Biblioteca Pública, um homem de muita projeção, de família tradicional, leu uma missa que a B. Viles celebrou no dia da Natividade de Nossa Senhora e de missa em ação de graça, dito pelo Frade, em ação de graça pela posse da terra e em ação de graça porque o cristianismo chegou na terra dos infiéis. e ele olhou aquilo e enviesadamente interpretou essa missa foi o verdadeiro alto de fundação de São Luís. O Zé Ribeiro do Amaral, nesse livro A Fundação do Maranhão, disse Considere-se um verdadeiro alto de fundação essa missa que foi celebrada, que era em ação de graça pela posse da terra e pelo cristianismo ter chegado aqui, dito pelo francês. Eu vou ler só o que Clóide da Beville disse. Depois que os índios plantaram a cruz como símbolo da aliança eterna com o nosso Deus e o desejo que eles testemunharam de pertencerem ao cristianismo, demos a entender que isso não bastava, que era preciso, a fim de que os franceses não abandonassem jamais, colocar pelos mesmos meios as armas de França junto à cruz. Pois assim, como esta era o sinal de que havíamos tomado a posse da terra em nome de Jesus Cristo, esses estandartes seriam uma prova de soberania do rei de França e um testemunho de obediência perpétua à sua majestade de cristianismo. Então, o que foi? Isso ele falando da missa. Então, o que foi a missa? Em ação de graça, a posse e tal. Aí, Zé Ribeiro do Amaral, presidente da academia, querendo mostrar uma província diferente, naquela circunstância onde todos estavam arruinados pelo declínio em todos os níveis do Maranhão e ele projetou essa identidade mostrando que o Maranhão foi diferente na época imperial e que foi até fundado por francês. Está aí o mito. A origem do mito é nesse livro, 1912, de Zé Ribeiro do Amaral. Está aqui tudo bem registrado. Esse grupo de jovens, sabe como eles se chamavam? Os Novos Atenienses. Quer dizer, o objetivo deles era só erguer a tal Atenas brasileira e, para isso, um dos apoios era ser tão diferente que era fundado por francês. Então, foi um dos instrumentos, um dos mecanismos achados por esses jovens de projetar o Maranhão. E isso foi ruim porque ele maquiou todas as precariedades do Estado como maquia até hoje. E também, eles agiram de maneira errada, no meu entender, porque, em vez deles perceberem que o mundo estava mudando, que o capitalismo estava entrando direto e não podia mais haver aqui uma sociedade desigual e combinada. Ou seja, um capitalismo quando se fala da exportação, da agroexportação, e um feudalismo quando se fala de escravismo, porque servidão, escravidão, tudo era de sistemas anteriores ao capitalismo. o capitalismo e eu tinha o proletariado, era o operário pago e tal. Então, não podia mais, o mundo era outro, nós não podíamos mais conservar essa sociedade desigual e combinada. E eles não enxergaram isso. Já o paulista, que era muito mais atrasado que nós, tomou o trem do desenvolvimento e tal, e deslanchou. E nós ficamos aqui cantando e decantando o passado. Olha, agora que a academia fez 100 anos, o que eles fizeram? Só publicaram coisa antiga. Ninguém apresentou uma obra revolucionária, moderna e tal. Não. Porque a única função da academia é cantar e decantar o que já passou. E isso é ótimo? É uma função. Nós temos que nos orgulhar de todos os intelectuais que viveram. Isso é um orgulho nosso. Mas não é só. Nós temos que ir adiante. E isso é uma maquiagem que vem prejudicando o Maranhão. Ele empana toda a nossa precariedade, todos os gargalos que existem na nossa sociedade. Não, mas nós, apenas brasileiros, melhor português, eu me dou muito bem com eles. Peço ao mim. Chamar. Todos me tratam com distinção. mas, intelectualmente, eles têm uma raiva. Primeiro, eles começaram a publicar os artigos, dizendo, é e ponto final. É francesa, com certeza, e ponto final. Como é que no conhecimento existe um ponto final? Nós nunca chegamos à verdade absoluta. Não existe verdade absoluta. E é por isso que a ciência caminha. A ciência, no âmbito da história, no âmbito da medicina, em qualquer área. Caminha por quê? Porque a gente busca, 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 pesquisa, vê mais um documento. Isso é a função do historiador, isso é a função da ciência, da história como ciência. Não tem ponto final. Então, quando eu vi o primeiro artigo, é francesa e com certeza, e ponto final, eu digo, bom, até logo. Depois, eu fiz alguns artigos, também, dizendo que o conhecimento, não existe ponto final, conhecimento. E aí, será que as obras de Aberville não eram conhecidas? Aí, eu venho com outro artigo e digo, era conhecida. Berreiro, está aqui, nota 1, Clóide da Aberville, História dos Frados, Capuchinho e Maranhão. E aí, resolveram se calar. A arquitetura maranhense é francesa? Existe aqui uma Tour Eiffel? Existe um Arco de Triunfo? Ou existem os casarões coloniais portugueses? A planta da cidade é ibérica. São quarteirões retangulares com praças. Olha, São Luís é uma riqueza. São Luís foi a cabeça, a cidade mais importante dessa região. São Luís foi uma das raras cidades coloniais fundadas aos moldes renascentistas. São Luís foi fundada por ordem do rei. Vá lá e faça uma cidade. Você sabe qual foi o documento que Maria de Médicos deu pra eles? Lá, rapaz, é? Vá no primeiro porto, faça um forte com o nome de São Luís que se homenagem ao meu filho Luís XIII e ao porto você dá o nome de Santa Maria que é a ordem por escrito de Maria. E sabe qual foi a ordem do rei espanhol? E nós só tivemos mesmo essa região porque era espanhol, porque português, espanhol é mais do rei. Vá e funde uma cidade imediatamente que será uma cidade fronteira, uma cidade guardiã de toda a região. E aí eles vieram com o engenheiro maior do Brasil, Francisco Frias de Mesquita, tudo documentado. E fundaram a cidade traçada, bonita, fizeram olaria, fizeram telhas, nada de palhoça, casa de barra, refizeram o forte que era de pau a pique com esse paredão lindo que você vê aí, refizeram o forte de São Francisco, refizeram o forte, todos os fortes... Isso a partir de 1915? Depois de 1915. 16. 16. Porque tudo era improvisado. Eles chegavam numa montanha e faziam uma terraplanagem, por sinal, bonita, essa Pedro II, tudo foi feito por eles. Tem uma descrição do Fradívo de Freire, que até os índios traziam as cunhas de terra para aplanar e tal. Aí botaram, foi uma adaptação, botaram os canhões, adaptaram ali no alto promontório, como eles chamam, que é essa montanha mais alta, que ficava da fronte da Bahia. Agora, por que perderam também? Eles fizeram os canhões para alto alcance, a longa distância, que é lá no alto. Os portugueses vieram beirando o litoral. Por isso que os portugueses depois fizeram os doze baluartes, dizem que o Córdo Damião, que se chama Meia Laranja, porque eles eram hábeis nisso. Eles disseram, bom, por cima, se o negro vier beirando, tem os de baixo. E que servia também de força, porque aqueles baluartes eram separados dessa cortina que eles chamam de pedra. Ali a maré entrava, ali não tinha essa avenida. Muito depois que foi, tem uma pedra de cantaria com o ano que foi aterrada para fazer a avenida. Bom, depois que eu mostrei tudo isso e justifiquei na conclusão por que que eles olharam, leram enviesadamente essa missa, considerando alto de fundação da cidade em vez de reconhecer que o padre claramente escreveu que era uma missa em ação de graça pela posse da terra. Depois disso, eu abri a criação do mito. Aí é que eu fui dizer como foi criado isso, os antecedentes e fui mostrar como é que em todo o século XX vem se nutrindo essa tradição. Aí eu mostro a festa dos 300 anos, 1912. Ridícula. Pegaram o francês turista, pegaram o francês a unha e fizeram representante do governo francês. Não se sabe nem quem era esse homem. Fizeram um arco de triunfo com as bandeiras, assim. Meio-dia, sol, apino, calor, miserável, todo mundo vestido e tal, com aquelas coisas calorias, todo mundo morrendo de insolação. Então, só coisa provinciana, coisa... Eu transcrevo aqui as festas, você vai ler. Aí, eu acompanho através dos jornais, geralmente pesquisando as semanas antes do 8 de setembro. Anos, ninguém falava nada. Outro ano, alguém levava uma coroa, o prefeito, para a estátua de Larra Varguéria. A estátua, meu querido, ninguém tem um rascunho de Larra Varguéria, um risco, uma coisa. Pegaram um caçaco da Estrada de Ferro, um velhinho, um empregado que nos dorme, e pousou e a estátua. E todo mundo, ah, Larra Varguéria, quer dizer, está vendo como enganam? Como é que a criação dessa história fantasiosa, eles acham elementos para ir calçando e continuando com isso? Aí, enfiaram as flores de lis na bandeira do município e no estandar. Tem três bichinhas lá, que são os três navios. E fizeram a estátua. Quer dizer, eles ficam... No governo de Zé Sarney, ele encomendou para Floriano Teixeira, que era um grande pintor maranhense que foi morar na Bahia e era muito amigo de Sarney, do grupo dos jovens. Sarney teve um movimento muito bom. Fez um painel tríptico, que é este, que eu fotografei, Fundação em São Luís. Absolutamente ideológico aqui dentro. Linda. Eu vou lá, fico horas olhando, que é um quadro belíssimo. Mas, olha, o primeiro quadro é a chegada dos franceses. Mar sereno, verde, de esperança e tal, entendimento, beleza, os índios esperando ansiosamente, os franceses e tal. Depois, esse painel é inteirinho. Esses aqui são cenas sobrepostas. Esse painel, como é a do mito, a cruz, os índios e tal, que foi na missa que eles se firmaram para dizer que era a fundação. E o terceiro painel, que já é a batalha de Guaxinandu, uma revolta. Aqui vai trazendo desespero, a peste, a guerra, liquidando com a civilização e tal. canhão no meio da natureza tão bonita, cheio de... É lindo esse quadro, é lindíssimo. Então, eu analiso esse quadro e pego certas cenas dele e dou o significado delas e em cada parte do livro eu ponho um pedaço. Por exemplo, aqui as naus francesas chegando do próprio quadro. Aqui os índios ansiosamente esperando do próprio quadro. Cada capítulo eu ponho um dos trechos do quadro. e mostro como é que até as artes plásticas contribuem para nutrir esse mito, para reproduzir essa coisa fantasiosa que é o de francês. Bom, então eu mostro no decorrer do século XX a festa dos 350 anos. Calcula lá a Vardière subindo a Praça Pedro II. Então, tem a criação do mito e depois tem alguns artigos selecionados. Esses artigos são em resposta a coisas que dialogaram no jornal comigo. Compreendeu? Então, eles disseram num dos artigos, ela quer tirar os franceses que vieram e tal, ela quer dizer que os franceses não vieram. Para você ver, eu despreparo, inclusive, me desculpe que você é jornalista, de alguns jornalistas que vão entrevistar e diz como é? Os franceses tiveram ou não tiveram aqui? Oh, gente, não se discute isso. Ninguém vai discutir uma coisa dessa. O que eu mais me baseei foi a obra dos próprios franceses. Então, aí eu fiz um artigo mostrando os franceses, a pirataria e a colonização do norte. Depois, eu fiz um A Aventura dos Franceses no Maranhão. Outro artigo. depois, chegaram ao cúmulo de publicar no jornal um projeto do IFAM misturado com o governo e tal, que iam colocar uns canhões num dos baluartes portugueses dizendo que era o Forte Francês. Porque eles dizem para os franceses que aqui foi fundado e os franceses dizem, cadê? Onde é que os franceses? O que eles deixaram? Não deixaram nada. Aí queriam fazer isso. Aí não deu. Aí eu mostrei que o Forte Francês não foi lá embaixo, foi lá em cima e fiz esse artigo. o Forte de São Luís. E depois fiz outro artigo. Os baluartes de São Cosme e de São Luís. Aí eu vou dizer a origem, engenheiro, quem é inglês e tal. Tudo, tudo, você vê as notas de rodapé, tudo dizendo a fonte. Discussão acadêmica não existe. Nenhum argumento. Agora, isso, de certo modo, me envaidece. Porque se eles não apresentam argumentos fortes, é sinal que eu comprovei a coisa. Se um pesquisador apresenta elementos comprobatórios, eu fui duas vezes a Lisboa, eu fui no arquivo ultramarino de Lisboa, eu vi os documentos primários, eu li pacientemente, passei tardes e tardes lá, anotando tudo. Embora aqui já tenha um bom acervo, veio tudo filmado, microfilmado. mas fui a Simancas, quer dizer, é um trabalho que eu encaro com seriedade. Não vou dizer que é um trabalho sério, porque esse é cabotinismo da minha parte, está ilusionando, mas que eu encaro como uma coisa séria. Então, eu vou, as fontes, tudo, você vai ter as referências aqui, tudo, a página, o livro, a edição, o ano, tal, para o sujeito chegar. Eu cumpri minha tarefa de historiador. Um bota no lixo, outro bota no lixo, mas alguém não vai botar no lixo. E eu noto que a juventude está acatando esta ideia e está achando uma bobagem a gente ficar francês, porque é francês, se não existe nada francês. Olha, a coisa chega ao cúmulo de agora, nos 398 anos, chegar um rapaz na televisão e mostrar um mapa fictício que ele fez, um mapa, imitando o mapa antigo. Saint-Louis, capital de la França et nociale, em francês. Botar nomes, por exemplo, Bahia de São José, ele botou em francês. A Bahia de São José, os franceses chamavam Bahia de Guaxenduba, quem colocou o nome Bahia de São José foi um português, já em 1600 e tal, muito depois, que naufragou, fez uma promessa que ele se salvasse e tal. Quando ele se salvou, ele foi a Portugal, trouxe uma imagem de São José, fez a capelinha e tal, e essa é a história de São José, não tem nada a ver com ele. Ele disse que a praia de Itapari ficava na Praia de Boa Viagem, totalmente diferente. Itapari aqui, Boa Viagem, São José separa Boa Viagem e Itapari. Então, ele disse coisas terríveis. Ele comparou esses dois anos de efetivo trabalho francês e três anos de estada, porque ficaram um ano esperando a resolução dos reis para ir embora. Ele comparou aos holandeses de Pernambuco. O holandês ficou 24 anos em Pernambuco. O holandês fez três pontes, fez ruas. O holandês construiu Recife. Recife era um povoado de pescadores e uma capelinha, só o que tinha. O holandês chegou, transformou em uma cidade linda que até hoje existe. O holandês fez a primeira sinagoga da América Latina. Está lá, os alicerces, a gente vai lá, tudo o que eles fizeram embaixo, um vidro, a gente caminha em cima, olhando. Os holandeses fizeram jardim botânico, zoológico, pomares, tudo na sal, foi um empreendedor. Esse camarada chega a comparar francês com holandês. Compara francês com atividades missionárias do sul, que até hoje deixaram. A arte missionária está lá, feita pelos guaranis. Então, é assim um negócio que eu nem sei um qualificativo a isto. O camarada parece que é megalomaníaco e quer se projetar, vive à custa da mídia. É um rapaz que fez turismo, mas ele, na verdade, é da polícia rodoviária. Mas quer se projetar e fica tal, e vai para a mídia e escreve besteira. E foi à televisão e mostrou como ele envelhece o papel, botando café para ficar daquela cor. Chamou o rapaz para treinar as caligrafias antigas. Está forjando documentos, foi para a Aliança Francesa, faz parte de comissões na Aliança Francesa, vai fazer um tal memorial Latus dos anos 2012, com mapa fictício, com documentos fictícios. O que é isto? Isso é um desrespeito à história. E isso acontece e ninguém diz nada. Agora, minha tarefa de historiador, eu cumpro, de chamar a atenção. Quando eu vi esse artigo no jornal e a televisão que eu assisti, aí eu fiz um artigo. É esse que estava no alternativo. Imenso, que até o jornal de professor, isso aqui é um ensaio historiográfico, então bota como tu quiser. Aí ele pôs na chamada ensaio historiográfico, Maria de Luz e tal. De fato, grande. Porque para a gente documentar, tem que ser grande. Porque o artigo curto é um artigo informativo. Eu sou muito chamada para fora. E sou chamada, às vezes, por exemplo, o Instituto Histórico daqui no aniversário passado deles, me chamou e eu fiz uma palestra. Sobre ação. Sobre ação. E fiz uma palestra na própria Academia de Letras, promovida também por outra entidade e foi terrível porque eles lá, engolindo a seco, não podiam dizer nada. Só séries que chegou. Tu és sedutora quando falas. Sério. Sério é uma pessoa arejada. Tem pessoas arejadas que acham que tem que haver diálogo, tem que haver... Na minha vida docente, eu me identifiquei muito com a França. Eu estudei muito a França. Desde os primórdios, desde a formação do Estado francês, desde Carlos Magno. Depois, no bicentenário, eu promovi um seminário, foram cinco dias, de segunda a sexta, com alunos conferencistas e debatedores, quinze temas diferentes a respeito da Revolução Francesa. O Saint-Claude. Eu analisei o homem do campo na França, como reagiu à Revolução. Os operários de França. Os nobres que eram contra Luís XVI. A nobreza, o desgaste, o que a nobreza fez para se desgastar ao ponto de se revolucionar. Então, N temas, porque eu era uma apaixonada pela França. Eu sou uma apaixonada pela França. Todos os livros que foram traduzidos e vendidos no Brasil, no bicentenário francês, eu tenho. Eu tenho um instante só de livros sobre a França. Isso, eu me identifiquei muito com aquela época, especialmente a Revolução Francesa. E século XIX, a preponderância da França no mundo, quando o francês era praticamente a língua oficial do mundo inteiro. Quando até o Oriente, o Oriente foi fascinado pela França. Tem cidades orientais que são, que assimilaram absolutamente. eu fui à Tailândia ter um restaurante que tirou o primeiro prêmio, o melhor restaurante, francês, puramente francês. A maneira de servir francesa, os pratos requintados, as saladas com esculturas, uma cenoura que é um pássaro, um pepino que é uma coisa linda, tudo francês. Então, a influência francesa foi no mundo inteiro. E eu era fascinada pela França na época que eu era professora. Quando eu fui para a UEMA, que eu fiz concurso para a história antiga e medieval, eu me fixei muito na Idade Média. É uma idade que me fascinou muito também. É uma idade que eu, depois das minhas leituras e pesquisas, eu compreendi que foi, digamos, a base para a formação do mercantilismo depois do capitalismo. A igreja que foi muito acusada, eu fui buscar a origem da propriedade da igreja. Eu fui buscar a função da igreja como guardiã de toda sabedoria antiga nos conventos e mosteiros. eu sempre tomei uma posição antagônica ao que se diz normalmente, o que prepondera a célebre história espiritual para ver se a gente tira mais coisas desse conhecimento. Por isso que os alunos gostavam muito. Engraçado, eles me convidam quando eles pensam que eu vou me desgastar. É tão engraçado isso. Eu rio deles. uma vez chegou um alemão que ele fez uma obra sobre Clodo da Bevilha. Então, anunciaram, ah, o alemão vai chegar, anunciou Clodo da Bevilha e tal. Aí, me convidaram, Lurdinha, tu e o alemão. Perfeito. Lá fui eu e o alemão. Auditório cheio. Aquele auditório já vai se passar. Eu sei que quando eu fui entrando, eu vi um aluno dizer, pô, ixi, duas feras. Fera. Aqui, quem tem um olho é rei. Eu não sou fera coisa nenhuma. Eu sou um pobre gato que me afino. Sou fera coisa nenhuma. Bom, aí eu fui. Aí, o camarada falou do negócio lá, estudou a capa do livro de Abevilha, o que significava e tal. Estudou e não falou em fundação de coisa nenhuma. Aí, depois que ele falou, eu entrei com a minha. Eu disse, eu estou muito feliz com a explanação brilhante do meu amigo historiador. Isso é um reforço à minha tese, porque ele estudou, analisou, frase por frase da obra de Clóide Abevilha e não achou fundação de cidade nenhuma. Aí, gente, foi uma água na fervura. Quer dizer, eles sempre me chamam para isso. Outra vez, o turismo me chamou com esse Norberto. Aí, o Norberto chegou com um monte de livros no par do braço. Livros que dizem o contrário do que ele acha. Ele não lê os livros, eu acho, sei lá, não sei, ou interpreta mal, não sabe ler direito. Um monte de livros. E eu cheguei lá, eu nem sabia que ele ia. A professora disse, ah, vai para o turismo, vou. Aí, Ai, meu Deus do céu. Eu primeiro comecei com a minha fala. Gente, meu trabalho é esse, por isso, por isso, por isso. Eu não disse nada. Eu mostrei o que os franceses disseram. E os franceses não falaram de fundação de cidade. E mostrei também quando foi inventado. Recentemente, Robsbaugh é um grande historiador contemporâneo, Eric Robsbaugh, ele fez um livro, Invenção da Tradição. E ele mostra como é que no século XIX e XX houve uma tendência de se inventar tradições. E ele dá vários exemplos de tradição. Por exemplo, os escoceses, aqueles saiotes, isso nunca foi usado antes, inventaram naquela ocasião. E ele dá N exemplo. E eu falei, isso é uma invenção de uma tradição. Não é tradição, é uma tradição recente, de 1912. Falei. Aí, quando ele começou, professora, diz que não tem influência, mas eu fui à casa dela, ela me recebeu muito bem, ela me mostrou até peças francesas, louças, limões, e eu, meu Deus do céu, e difícil ele de entrar no meu argumento. Aí, no fim, disse, mas a professora é como a nuvem, a professora muda como a nuvem, voa, fica de uma forma. Aí, quando ele disse isso, eu tomei a palavra. Ele disse, eu acabo de receber uma grande ilogia. Eu quero ser nuvem, porque a nuvem anda, a nuvem muda, a nuvem busca, e o ensino da história não pode ser petrificado. Os historiadores têm que buscar, têm que pesquisar, têm que mudar seu entendimento quando ele acha novas fontes que desfaçam. Eu não sou dona da verdade. A verdade absoluta é impossível de alguém perceber. Ai, Deus do céu. Quer dizer, sempre existe de vez em quando. Na Sebrae também eu fui convidada. Aí, todos chegaram, um menino nos colégios aí, que eu nem sei qual colégio, num particular desse, todos com a camisa, São Luís, tal, francesa. Eu li a camisa, tá certo, cheguei lá. Quer dizer, eu sou uma guerreira. talvez eu publique um terceiro livro, não sei, se puder, antes de 2012, de 2012, antes, talvez ano que vem. Eu sou muito interrompida, meu marido fica muito chateado de eu me dedicar muito ao estudo. Eu me dedico porque é um mecanismo pra eu não ter uma vida de sofrimento. Minha vida seria de sofrimento se eu ficasse contando as horas, porque meus três filhos são fora, minhas três noras, meus quatro netos. Dor no Canadá, ou em São Paulo. Então, isso já é um sofrimento. Eu e meu marido aqui. Mas por que eu fico aqui? Porque eu tenho uma mãe de 98 anos, não vou abandonar. Até enquanto ela viver, eu fico aqui. A casa dela ali, não é aqui. Então, eu fico estudando. E ele fica muito em dócil. E porque ele fica em dócil, ele me respeita muito, ele não diz assim, largue isso, não diz. Mas ele planeja viagens. Aí ele tem um presente, para você. Agora ele chegou, tem um presente para você. Então, é, 12 de maio nós vamos às Ilhas Gregas, à Turquia, e depois vamos para o Canadá ficar um pouco com nossos netos. Aí, compreendeu como é que ele faz? Aí, é uma maneira delicada dele me tirar. E isso me interrompe muito. Se eu ficasse aqui o ano inteiro, esse ano agora, eu só fiquei sete meses. Eu só fiquei agora setembro, outubro, novembro e dezembro. Quatro meses. E um em abril que eu vim pagar imposto de renda, IPTU, IPVA, não sei o que, essas coisas que a gente tem que fazer. Eu vim abrir um pulo para regularizar toda a minha vida e voltar. É assim. Por isso, eu não garanto muito, mas eu tenho vontade de fazer um livro com alguns artigos, estudar mito. O que é o mito? mas o mito na concepção contemporânea da palavra, não o mito grego, já foi muito estudado. O mito, como é que a sociedade contemporânea às vezes precisa de mitos e constrói mitos e conserva mitos. Isso eu tenho vontade de estudar e isso demanda tempo porque eu tenho que enveredar para mil coisas, até para psicologia. Quero estudar um pouco fundação. Fundácio, em latim, significa alicerce. Quem funda, funda alguma coisa que vai surgir. em que vai ter. Como é que se funda? O francês chega, funda e vai-se embora. Você chega aqui e funda alguma coisa aqui na minha casa. fundar isso aqui. Vai-se embora e não vai existir isso. Você fundou o quê? Fundar. É o começo de algo que vai ser construído. O que foi construído aqui? O que nós herdamos do século XVII de francês? Nada. Nós herdamos a língua? Não. Nós herdamos a cozinha? Não. Nós herdamos a arquitetura? Não. Nós herdamos a planta da cidade? É uma planta aos moldes franceses? O francês sempre faz uma planta redonda, uma praça redonda e as ruas como se fosse o sol. Se você vai em Paris, se você vai em várias cidades. Nós herdamos nada. Então, que fundação é essa de alguma coisa que não é construída depois e que não perdura? Então, eu tenho vontade de certos elementos ser estudado e aí talvez eu faça um livro que, como se fosse uma compilação de vários estudos menores. Na Ufima foi em França. Eu adoro a França, eu sou fascinada pela França. Na Uema foi medieval. Só larguei quando veio uma doutora em medieval do Rio que eu achei que era ético da minha parte ceder e já estava perto de me aposentar. E agora, casualmente, eu caí nesse tema e eu vou me dedicar ao início da colonização no Maranhão. e aí